Música Assim eu vou, sou um pouco mais, você me volta por esse dia, enquanto a noite tem que morrer. Segura, sempre do relacion. Eu quero chegar ao preferences, eu vou, sou um pouco mais, você me volta por esse dia, enquanto a noite tem que morrer. Sempre um sócio, jamais querida, vou sempre ter